Olá pessoal, tudo bem com você? Tava sumida, né? Mas voltei pra dar dicas. Meu nome é Fran Almeida e eu estou aqui para falar sobre viagens. Bom, é um assunto que não tem como não gostar, né? A gente todo mundo gosta, ama. E eu estava montando a minha mala pra viajar, então vou tirar uns dias de férias, graças a Deus, todo mundo precisa, né? E aí eu tenho umas dicas legais pra passar pra vocês, sabe? Aquela situação que você vai viajar enquanto você chega e tá aquela bagunça dentro da sua mala, toda desajeitada, roubou pra lá e pra cá, tudo amassado. Então, tem uma dica aí pra melhorar isso. Então, fica ligado no vídeo, ele realmente completo e pega as dicas aí. Além de montar, tá? Então, a gente vai falar sobre montagem da mala, tudo muito simples, levinho, pra vocês aí curtirem e aproveitarem mais as suas viagens, tá bom? Então, ó, aproveita também, se inscreve no canal, dá o seu like aí, o seu joinha, tá? Pra dar uma alavancada nesses vídeos aí que eu acho que ajudou a galera, tá bom? Um beijo, fica até o final, hein? Então, vamos lá, pessoal, organização. Ó, primeira coisa que a gente tem que observar, essa aqui é uma mala de 23 quilos, tá? Ela tem essa divisão. É uma viagem curta de cinco dias, então é suficiente pra mim, tá? Aqui eu vou separar, a gente vai separar por setores. Primeiro eu vou comentar dos looks e desse detalhe, que na verdade eu tive essa ideia, porque a gente, quem não passa o sufoco de amassar roupa pra viagem, então eu tive a ideia de colocar os looks já prontos, então eu vou mostrar pra vocês os detalhes, nesse saco zipado, tá vendo? Esse saco tem um tamanho de 40 por 30, é o ideal pra levar look, enfim, aqui inclusive eu tenho, ele coube bastante coisa, e eu já vou mostrar pra vocês aqui, ó. Bom, o fato é que isso aqui é uma maravilha porque não amassa a roupa. Aqui eu já tenho os meus biquínis já separados, e aqui os looks prontos. Por que que a ideia de look pronto é muito legal e super útil, gente? Eu não vou ficar me preocupando em montar look, tirar todas as roupas da mala pra montar look, então eu já monto tudo aqui, ó, vocês podem ver que são roupas de verão, então eu vou pra um lugar quente, tá vendo? Então eu monto tudo, depois eu mostro como eu faço pra tirar o ar aqui dentro, super simples, tá bom? Então, ó, essa parte da mala, é só você colocar, disponibilizar, por exemplo, os mais fininhos embaixo, os mais grossos em cima. Por exemplo, aqui, eu coloquei todos os meus lenços de cabelo, coloquei minhas cangas e saídas de praia, olha só. Como cabe bastante coisa, tá vendo? Então a primeira parte do vídeo é essa, você vai disponibilizar todas as suas roupas num só lugar, depois você fecha o zíper aqui e aí eu vou montar com vocês todos esses outros acessórios aqui dentro da mala. Então aguardem aí. E vamos lá, segunda parte, né, da nossa montagem da mala. Então vamos lá, o que a gente faz? Primeira coisa que eu sempre gosto de fazer é separar um look pro avião. Então é uma coisa bem leve, que você fique confortável e, obviamente, um casaco, ok? Porque é muito frio, então precisa de um casaquinho bem levinho pro avião. Eu tô levando aqui cintos, tá? Tanto no verão quanto no inverno a gente usa bastante, então é um acessório muito importante, tá? Aqui eu já separei dois, bem basiquinhos, por quê? Com a cor básica, porque combina com todo o look. Então às vezes eu tô afim de usar, às vezes não, então eu vou levar de qualquer forma pra não ter problema. Aqui é uma necessaire de acessórios, eu vou abrir pra vocês verem, porque eu amo acessórios, vocês sabem disso, né? Então eu tenho todo tipo aqui, os acessórios pra praia, ok? Pra usar com os meus looks. Aqui não vai dar pra abrir, mas eu tenho normalmente aqui semijóia, pulseiras em semijóias, enfim. Todas as minhas semijóias estão nessa bolsa que eu achei o máximo, eu ganhei. Minha tia quem fez, então eu adorei essa ideia dela. Aqui eu tenho outra necessaire, essa necessaire contém todos os meus produtos, protetores, spray pra cabelo, aqui ó, normalmente eu coloco os meus shampoos, condicionadores, sempre num potinho assim que eu acho bem mais fácil pra carregar, né? E ocupa menos espaço. O esmalte sempre que eu tô usando, tá vendo? Porque vai que sai uma casquinha, é sempre bom levar o esmalte que você tá usando. Enfim, eu tenho todos os meus produtos aqui, desodorante, enfim. Coloco tudo aqui dentro de um, em um só lugar, tá gente? Porque eu acho que fica bem mais fácil pra procurar, depois eu fecho com uma mão, fica difícil. Aqui, eu coloco sempre as minhas calcinhas, sutiãs, minha roupa de dormir, tá? Então, meu pijama e meias. Sempre coloco assim, sempre num lugar pra eu poder saber. Eu sempre vou saber onde tá, então eu acho bem mais prático. Aqui eu tenho três óculos que eu vou levar, não vai dar pra abrir pra vocês, mas só pra vocês verem de verão. Aqui eu tenho maquiagem, que eu não completei ainda, quando eu utilizar tudo que eu vou fazer, uma makezinha, né, pro bowl. Aí eu coloco tudo aqui. E assim, sempre uma bolsa, como eu vou pra praia, então eu tenho uma bolsa que eu posso utilizar e levar minhas cangas, meus produtos, uma troca de roupa, enfim. E essas bolsinhas pequenininhas aqui também, que eu posso utilizar com os meus looks, elas são mais neutras, tá vendo? Então, vai combinar com tudo, e eu posso sair. Aqui, obviamente, tem que ter um básicozinho, né, que a gente leva, que combina com tudo. Uma havaianinha mais levinha, com uma cor leve, que combina com tudo. E uma sandália baixa, porque se eu for passear e tal, eu quero ficar super confortável, né? Um boné, óbvio, deixa eu ajeitar aqui. E um chapéu, que eu não vivo sem. Isso tudo, gente, eu vou colocar nesse compartimento da mala. Então, fiquem espertos, que eu vou tentar colocar de uma forma super tranquila pra não quebrar. A outra coisa, o perfume, eu vou colocar entre as roupas pra não quebrar, ok? Então, eu vou montar pra vocês e eu mostro os detalhes. Gente, segunda parte, montadinha aqui, olha só. Depois, é só virar essa parte aqui por cima, ok? Vamos aos detalhes? Vou mostrar tudo pra vocês. Bom, ó, eu fui encaixando. O detalhe é esse, ó. Por exemplo, vamos lá. Eu coloquei esse por cima pra ficar mais leve, em cima do chapéu. Mas olha só que interessante. Quando você for levar chapéu, você leva dessa forma aqui, ó. Você coloca, deixa um espaço aqui embaixo. Encaixa o chapéu, vai adicionando coisas aqui dentro, tá? E aí, nas laterais, você vai adicionando e encaixando as necessaires. Os sapatos, como aqui embaixo, por exemplo, eu fui encaixando, tá vendo? Aqui essa, eu vou desmontar pra vocês mostrando, tá? Essa, por exemplo, essa bolsa aqui, ela ficou bem encaixada aqui, ó. Então, ó, tá vendo? Tem bastante espaço. Aqui embaixo, eu coloquei o meu basic. A minha bolsa de praia, eu dobrei ela e coloquei embaixo a minha havaiana. Então, você sempre tente encaixar da melhor forma possível pra não ficar balançando e você conseguir otimizar bem aí os seus espaços. Você tenta uma vez, não consegue, tenta uma segunda. Mas você viu que coube tudo tranquilamente aqui, ó. Ó, você vai encaixando. Tá vendo? É legal que esses produtos fiquem em contato, então, pra não quebrar. E, ó, você vai adicionando. Vai testando de um lado. Ah, não deu. Testa do outro. Acho que aqui ficou legal. E vai adicionando tudo que você precisa. É muito simples, gente. Muito simples mesmo, ó. Você vai encaixando. Vai tentando ver de um jeito, de outro, até que caiba tudo, tá? Sempre opte por coisas maleáveis, porque facilita na hora de... Ó, essa aqui, por exemplo, é super maleável, tá vendo? E, então, ela facilita na hora de encaixar tudo, ok? Então, gente, essa é a forma que eu normalmente costumo montar a minha mala. E eu já ia esquecendo de falar desse detalhe. Eu coloquei os óculos aqui nessa parte da bolsa que tem um bolso, tá? Os cintos e tal. Eu não coloquei o outro aqui porque essa parte tá muito alta. Eu acho que ia danificar essa redinha aqui, tá bom? Então, essa é a montagem da mala. Espero que, de alguma forma, isso tenha ajudado você. Um grande beijo e fiquem por aqui. Continuem assistindo que eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra tirar o ar daquela bolsinha zipada pra você levar seu look. Um beijo e até breve. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Vou mostrar pra vocês como eu tirei o ar do saco zipado. Eu tinha fechado aqui, eu vou abrir novamente pra ensinar pra vocês. Colocou o look aqui dentro, tá? Você vai fechar aqui a parte do zíper, ó, até sobrar um pequeno espaço. Deixa eu ver se eu consegui fechar aqui. Vou mostrar pra vocês o pequeno espaço que vai sobrar. Aqui, ó. Sobrou esse pequeno espaço. Com o antebraço, você vai segurar aqui e com a mão, você vai espalhar o ar, vai tirar, tentar tirar o máximo o ar que você puder. Ok? Aqui, ó. Nesse sentido. Tira o ar. Segura o aqui. Tira o ar. E aperta lá em cima. Ok? Aperta e tenta fechar aqui. Então, com isso, você vai conseguir ter tirado praticamente todo o ar. Assim, não dá pra tirar tudo como eu gostaria, tá? Mas a gente tira pelo menos uma quantidade que dê pra roupa ficar intacta sem problemas. Ok? Então, fica dessa forma. E aí, é só você dobrar um pouquinho aqui e colocar na mala. Simples, né? Espero que vocês tenham gostado dessas minhas dicas simples e que possam ajudar vocês. Um grande beijo e até breve. Um grande beijo e até breve.